Abertura 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 Olhe aqui, não sai de mim, não sai de mim, não sai de morar que eu moro. Faz a vontade, a vontade, coisa linda, coisa linda. Pois abriu os peixinhos da rama do mar, os meus peixinhos tirarem a sua boca. Pois abriu os meus braços, os meus abraços, não me disseram que abraço. Só perdoa assim, o bolo assim, calada assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que apagação ensina e negócio de você viver sem mim. Só por mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto